Você já pensou como seria o seu lar com a presença de Jesus? Muito bem, pessoal! Chegando para mais um vídeo do Grupo Educarte, e dessa vez com uma atividade direcionada para os pequenos, pequeninos. A atividade consiste em propor aos evangelizandos, aos pequenos evangelizandos, em levar Jesus para sua casa. Na verdade, Jesusinho para passar uma semana com sua família. Coisa fofa, né? A ideia de levar Jesus, na verdade, Jesusinho para casa, tem um caráter simbólico enorme. São muitas as possibilidades que isso abre, como, por exemplo, que tipo de cuidado a criança deverá ter com Jesus dentro da casa? Como que a família irá receber Jesus? E que tipo de situações a presença de Jesus, Jesusinho, no lar, poderá despertar? Percebam que essa atividade envolve toda a família. A criança recebe o enunciado de cuide de Jesus, de Jesusinho, durante uma semana. A família fica a tarefa, ou as tarefas, de assessorar a criança nos cuidados com Jesusinho, bem como observar que tipo de alterações, modificações, a convivência, o cotidiano da família sofre com a presença de Jesusinho no lar. E, o que seria muito bacana, fazer registros a respeito disso. Na nossa experiência de realização desta atividade, Jesusinho visitou as famílias acompanhadas de um caderno. Então a família e os responsáveis anotaram algumas das experiências, algumas das situações vivenciadas com Jesusinho em seu lar. 18 de agosto de 2014, Jesus chegou aqui em nossa casa e todos ficamos muito felizes de vê-lo novamente. Pô, que bacana, hein? Eu, Maria Rita, brinquei com ele muito. Coloquei ele para dormir comigo, fiz comidinha para ele e minha mãe lavou a roupinha dele. Pô, que massa, né? Jesus dormiu bem quietinho. Ele é muito bonito e bem legal. Ele recebeu muitos amigos meus, que são minhas bonecas, e brincaram. Hoje Jesus foi para a creche da avó Inácia comigo. Pô, que bacana, levou Jesus junto. Apresentei ele aos meus amiguinhos e também à professora. Ah, show de bola. Essa atividade é inspirada num trabalho já realizado por outros evangelizadores. E a gente dá um destaque aqui para Sheila Passos, que tem um vídeo que trata dessa atividade e que a gente pode colocar o link aqui. Com o tempo e com esse rodízio que a atividade permite de Jesus ir para a casa de cada um dos participantes do grupo, cada um dos evangelizandos, o diálogo sobre Jesus e as experiências permitem um trabalho bem bacana para a evangelização. E uma sugestão é que você, evangelizador, também leve Jesus e Jesusinho para a sua casa, registre a convivência com ele durante uma semana e mostre para seus evangelizandos como foi a experiência. O vínculo criado entre as crianças e o boneco de Jesusinho facilita o trabalho e a apresentação de outros aspectos da vida de Jesus. E aí, para isso, se achar bacana a ideia, você pode utilizar também outros personagens, como Maria, José e o próprio Jesus, adulto. Foto da família. Muito bem, gostou da atividade? No nosso blog, aqui embaixo, onde Jesus está apontando, você encontra uma descrição da atividade, os enunciados que podem ser apresentados às crianças e à família, como também algumas dicas ou orientações para a confecção de bonecos como esse. Curtiu, gostou? Compartilha. Se inscreve no canal e a gente se vê educartizando. Valeu! E aí, galera? Como é que vocês estão? Maravilha! Conta nova aí, Jesus. Caminhando muito sobre as águas. E aí, José! Como é que está a oficina? Marcenaria? Maria? Ô, Maria! Tá meio caída!